Música Sem cérebro usa moira E eu Enchi o saco dele Toma Pode vir Tracer assusta não Passa ninguém Porra, Rorista vai contestar daqui de cima Obrigado pelo sub, Kajun Garçeno Não, Trap não Ai, tomei o cochilante Nossa, caí na Trap Meu Deus, mano Tô me jando, tô me jando, tô me jando Tô me jando, tô me jando Tô me jando Tô me jando Tô bem, tô bem, tô bem Tô me jando Tô bem, vou morrer não Olha a rosca O terceiro cara deu a volta no mapa Pra chegar E não dar dano em um noriço Ai, tomei outro cochilante Saninho é boa, Saninho é ruim não Buzi 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 acompanha nos Nas lives aí Buzi Buzi Eu preciso dar uma sugada Preciso sugada Preciso sugada Tá feio agora Chega, chega É, faz barulho com o ovo pra eu poder assistir as duas lives ao mesmo tempo Ah, é o bagulho Como é que ele faz a raid? Não sei, não sei Não sei A gente pode aprender isso aí Nossa Entendi Foi nada agora Morri num junklet Entendi Não Tô Tinha acabado de poupar com a licença A gente precisa aprender a fazer aquele breguete aí Colocar aí A gente faz, faz Facinho A munhequeira é só estilo Não, estilo é outro jogador É pra limpar A minha saliva Quando eu to babando atrás de um adversário Puta merda viu velho Caraca mano, os malucos estão parando meus exercícios velho Tá certo que eu to pegando os abates mas Mano, estão parando Mano, tomei outro vídeo Migendo forte, migendo forte, migendo forte Ah, tá resregou Puta merda Aí deu ruim Nossa velho Tinha bastante tempo que eu não curava com essa intensidade Viu velho Puta merda Intensidade de mil sóis aqui Coitada dessa 3 Coitada dessa 3 Tem que respeitar o negão porra Nunca porra Atrás do negão velho Nunca porra Entendi com estilo isso aí Não persigo no fish Não persigo no fish Não persigo no fish Não persigo no fish Tá bom gente Não persigo no fish Tá bom gente Não persigo no fish Tá sozinho hein Neves Beleza Vou morrer mesmo Vou tentar farmar Peguei a ult já Tem o bot Minha torre É aconselhável que você se esconda atrás de minha barreira Porra mole Porra mole Tá longe velho Imagina o dublador Dublador de? Tendo que gemer Imagina o dublador tendo que gemer pra gravar os áudios Ah isso é recorrente Capaz gemido melhor O Neves comprou uma passada só de ida Não Eu sou desse aí velho Eu não ulti pra fugir não Nunca Eu ulti pra matar Eu fui feito pra matar Perca a batalha Perca a guerra E aí E aí Tãozinho te ama Sai Caralho 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 Tritando oriça Tchau Jack A ulti do vixe cura Não 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 gracinha Não sua piranha Sou o Jô Soares Não gracinha Sigma Ball Sigma Ball Capivara Mutante Obrigado pelo follow Seja bem vindo a live Vem agora moleque Puxa 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 aí E aí Errei a porra Melhor parte de jogar de suporte É fazer cagado Colocar nos dps Cara Tô quase com 9k de cura velho E nem chegou no segundo ponto ainda Ai morri Acho que eu recebi um roxo Obrigado CapMac pelo roxo Vem seu maravilhoso Sejam bem vindos Sejam bem vindos na live A galera que tava assistindo CapMac Mestre CapMac Grandmestre CapMac Top 500 CapMac Sejam bem vindos a uma gameplay duvidosa De Dufist Tadinho do Batiste Valeu Batiste Para de tomar bola Torre Porra Preciso de cura Tomando dano pra caralho Meu Deus Na moral Se meta O maluco tá perguntando se meta Oi Cacá Sua linda Cê tá bem Cacá Conseguiu dormir pensando no cadeirudo ontem ou não? Tá mera lá vem de novo Você se deu Tá bem a Rusca? Vem aqui Rusca Rusca é da morte Pegou só o Sigma Foda-se Eu vou entrar duraço esses caras Essa 300 tá passando fome aqui hein Tá passando fome Mas tá batendo não mata ninguém Eu tô mijando grosso Faltam 60 segundos Vem aqui Vem ali Eu tava aqui dançando de repente Tomou-lhe um suco no Baile Function Entendi ou foi nada Tomou-lhe o Baile Function Faltam 30 segundos New resenha Que isso Universo mama pra mim Mora DPS, Mora DPS, Mora DPS, Mora DPS, Mora DPS. Neves, existe um novo personagem pra jogar, a culpa é do seu time perder, ele se chama Sigma. Duviste suporte, Gatvaz, Dash gostoso, obrigado Xezinho, o que o Torb falou, nossa ideia, a melhor parte é colocar a culpa no DPS. Cara, eu já escutei Xanj Torb tantas vezes, que agora quando eu vejo o Torb, eu mando o Xanj Torb. Caralho, o cara pegou a minha moira. Vocês tem que ativar o modo esquadrão da Twitch, eu não sei como faz. A gente ativa, a gente ativa aí no intervalo. Porra, velho, eu curei 13 mil na fase de defesa, o cara pegou a minha moira, velho. Se eu escrever barra squad, joga como um ogro deve aparecer pra você. O cara pegou a moira, velho. Vamos embora, vamos pro jogo. O cara pegou a moira. Bora ganhar o jogo. Por algum motivo, velho. Ele não gostou de sua cura. Porra, eu curei pra caralho. Eu curei 13k na fase de defesa, velho. Não importa, não importa. Nossa, eu vou dar um soco no cu de alguém aqui agora. Slipada. Comble. Aí já apertaram ali, né? Nossa, errei pra caralho. Errei root. Ai, gordo. Sai da minha frente. Eu só queria me movimentar. Não queria acertar um soco em você. Agora eu vou lá na DPS, né? Foda-se. Valeu, Bapiti. Chug, na... Vai agressar, não. É DPS. Tô contigo, Neves. Tô contigo, Neves. Tô contigo, Legolas. Tô contigo, Legolas. Tô contigo, Legolas. Tô contigo, Legolas. Cadê as músicas de qualidade? Ah, é? Tirei a música que eu tava gravando com o Ogre. Foi mal, Kaká. Daqui a pouco voltam as músicas. Tô contigo, Legolas. Hum, tomei o cochilante. Deu a granada aí em salvador, hein? Fui, caí no barra. Te curei aí, Legolas. Tô de boa, tô de boa. Tô de boa, velho. Ah, não cai no buraco. Mata-se. Ai, não cai no buraco, não cai no buraco. Toma esse slip, cara, é a sua boca. Clamação, pé de benção. Pô, eu tomei quatro slips já dessa hora. Quatro. Eu queria minha moira, velho. O Boludo roubou minha moira, velho. Eu dei 15k de cura no primeiro ponto, cara. Eu tava God do God da moira. Tava sinistro, curando pra caralho. Nunca curei tanto na minha vida. Volto, Zao, Zao. Pronto, Neves. Tamo junto. Neves. Oi. Mano negão? Agora? Ai, você é hackeado. Não ulti. Não ulti em mim que eu tô hackeado. Ah, o Moreno falou que você tem que aceitar no painel de controle. Já, já sei. Já sei. Mas depois dessa aqui. Já estou com ódio do seu Dumpfeto. Isso foi uma elogia, pedi-te. Desculpa. Obrigado. Ah, eu voltei no Macaca ali, porque o Macaca é muito bom. O Neves pegou ou não pegou a Eccane? Tá maluco? Não gosto de mulher, não. Ainda mais mulher bonita, emponderada. Mulher cheirosa. Emponderada? Emponderada são mulheres que não são razoáveis, né? Seja apoderada. Não, eu sou emponderada. Uma mulher é foda. Eu sou emponderada. Porra, Macaca, para de pular, velho. Eu sou da própria vida. Você acha que eu gosto desse tipo de coisa? Tá maluco? Eu tenho mó medo disso. Eu sou um jovem jogador de videogame. Todos nós, né? Nem nunca. As mulheres emponderadas. Quando ela estiver discutindo com vocês, você fala assim. Pô, Eccane, eu sou muito emponderada. Tem que ser um pouquinho mais emponderada. Junta aí para rolar a granada dos amigos. Amigo, eu vim aqui para te falar. Falar da minha vida para você. Porra, o Neves está mais fundo que... Matei todo mundo, ganhei o jogo. Parabéns. Obrigado pela curva. É nóis. O Neves estava mais enterrado no adversário que piroca no cu de puta. O ogro está carregando. O que é isso? Olha só que homem. Olha só. O ogro está me carregando, que a galera falou. Obrigado aí, o ogro, por me carregar. Está fácil. Nossa, bela furada. Você viu? Ao vivo. Vou chamar a Aninda de piwébico. Ah, vai se foder, velho. Eu tinha feito 14 caras de cura no primeiro round. Passou o boludo e roubou a minha moira. Passou o boludo... Passou o flamenguista e roubou a minha moira. Eu não consigo evitar para o grupo? Passou o boludo e roubou a minha moira.